É de Carlos Araújo Tô te esperando, porque não vem Sozinho na cidade, procuro um jeito De acabar com a saudade dentro do meu peito Me tira da solidão, minha paixão Quero te encontrar, vem me dar prazer Quero só você, e pra sempre te amar Vem me salvar Quero te amar Me tira da solidão, minha paixão Quero te encontrar, vem me dar prazer Quero só você, e pra sempre te amar Vem me salvar Quero te amar Quero de novo fazer amor Sobra a luz do ar Marcos corpos abraçados, ficam a desejar Me opcionando de meu bem Tô te esperando, porque não vem Sozinho na cidade, procuro um jeito De acabar com a saudade dentro do meu peito Me tira da solidão, minha paixão Quero te encontrar, vem me dar prazer Quero só você, e pra sempre te amar Quero só você, e pra sempre te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar